Eu mandei pra São Paulo, tô lá, mandei pra trabalhar. São Paulo, você tem que trabalhar dobrado, porque lá você desce na rua pra falar um bom dia, você gasta 100 reais, é muita coisa. Nossa, mulher, São Paulo é o bicho. E aí, em São Paulo, eu descobri o que é o burnout. Vocês estão ligados no que é o burnout? Não, só me fala, quem não sabe o que é o burnout, levanta a mão. Que eu vou explicar, ó. Burnout, basicamente, é você chegar no serviço, não deu nem 10 horas da manhã e tu já mandou 3 se lascar. Primeiro sintoma do burnout é você ter muita raiva do seu chefe. Alguém aqui tá com burnout? É bom, né? É bom nesse diagnóstico, né? Tá com ódio do chefe? Tô doente. Nossa, eu descobri porque eu tava com muita raiva do meu chefe, muita raiva. Eu tava trabalhando lá em São Paulo, trabalhando muito, muito mesmo, gente, porque na pandemia, meu chefe mandou 3 pessoas da minha equipe embora, eu tava fazendo serviço de 4. Esse é o pior lugar do meu balanço. Ai, gente, que safado. Não é porque é tipo assim, né? Não é que eu não goste. Aí é porque chega uma hora que a mulher cansa. Eu tava num ponto que eu tava com tanto ódio, eu tava com muito ódio, muito ódio, que eu tava arrumando briga na rua por causa de qualquer coisa, mulher. Tá na rua do nada, a menina tá não sei o quê, não sei o quê. Eu porra nenhuma resolve essa desgraça. A menina só tava 6,50 centavos no meu troco. E eu resolvo essa porra. Aí vi que tava mal, comecei a fazer terapia. Eu falei, vou me tratar porque eu tenho filho. Eu quero dar um exemplo bom pros meus filhos. Aí eu chamei meu filho e falei, filho, quero conversar com você. Sobre raiva, sobre as coisas, filho. Pra eu te ensinar como você reagir. Fala pra mim uma coisa que deixa você com raiva. Quem é filho aqui e quem é mãe vai entender meu filho. Que ele falou que a coisa que mais deixa ele com raiva é alguém xingar ele de filho da puta. Aí eu falei, não meu filho, calma. Se alguém te xingar de filho da puta, você responde bem assim ó. Pois pra você é 1.500 a hora que ela cobra. Sou mãe de gamer. Tem mãe de gamer aí? Tem, tu? Ô mulher, não é fácil não. Tu ainda aguenta gritar? Fala eu. Não aguenta nem gritar mais. Sou mãe de gamer também. Eu tenho três filhos, né? Aí tem uma pesquisa que revela que a cada três filhos, um vai se tornar streamer de jogos online. Aconteceu comigo, mulher. Eu não entendo nada que meu filho fala. Meu filho aperta minha mente demais. Nada, não entendo nada. Aí ele fica me mandando links. Eu só curto pra dizer que eu gostei. Aí ele me mandou um link lá de uma mó polêmica. Uma polêmica que rolou. Que os gamers não são atleta e que os jogos online não é esporte. Aí meu filho mandou pra mim. Ele ó. A galera dos games tá mó revolts. Revolts. Aí eu. Por que meu filho que vocês tão revolts? Aí ele. Porque a gente se dedica igual. Eu falei. Parou, Naldo. Para. Menos que eu nunca entrei no teu quarto e peguei jogando assim, ó. Então você só fica quietinho na sua. Ele. Não, mamãe. Mas dá dinheiro. Falei. Aí você tá falando a palavrinha que eu te ensinei com três aninhos. Dinheiro já muda a conversa. Eu falei. Mas dinheiro quanto? Aí ele abriu o Instagram de um moleque. Que é um moleque muito pica dos jogos online. Vocês não conhecem? Eu vou explicar. Ele é tipo o Neymar dos jogos online. Entendeu? Mas não é porque a internet dele cai toda hora. Não. É porque ele é rico demais. Eu falei. Meu filho, de repente. A gente pode estar investindo no teu sonho. Se eu te pegar estudando dentro dessa casa. Dois dias você tá morando com sua avó sem internet. Aí eu rodei, mas tive umas fofocas desse menino. Que ele tinha pegado aí e ficado com uma cantora de funk muito famosa. Aquela do quadradinho, tá ligado? Nossa, eu aprendi um negócio com ela. Depois meu ex. Meu ex era mó machista, né? Ele ficava falando que tudo era coisa de mulher safada. Eu aprendi uma dancinha com ela que é mó legal. Não sei se você já viram que ela mexe só essa carninha aqui, ó. Peraí, peraí, eu tenho que concentrar, peraí. Tá dando pra ver daí? Tá dando pra ver daí? Peraí, peraí, vou fazer mais. Peraí, peraí. Muito obrigada por hoje, Salvador!